Mas, mas, te quero e juraria que a tu lado puedo ir por mais Mas, mas, te quero e juraria que a tu lado puedo ir por mais Que não existe o destino e que sou eu a que pode cambiar Vou ir em modo mais Bom gente, já estamos chegando quase a 20 inscritos Uhul, vai, toca a música aí Mas, mas Te quero e juraria que a tu lado puedo ir por mais Que não existe o destino e que sou eu a que pode Gente, meu Deus Estamos chegando quase a 20 inscritos Gente, quem chegar a 20 inscritos no meu canal, no canal da minha amiga E vamos lá A gente é minha amiga a chegar a 20 Eu a 20, que vai ter mico amanhã Eu acho, ou sábado que vai ter mico Porque tipo, amanhã é quinta Daí talvez eu não poste vídeo Ou poste Mas gente, eu quero muito, 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 muito Beijão Ah, e também um aviso Hoje é pra chegar a 20 E pra você, né Ó, se inscreve Você tem que se inscrever no meu canal Que assim, eu não sei terminar a minha rima Porque eu não sei Né Uhul Agora Deixa seu likeão Que fica muito curtizão Eu não sei porque eu tô cantando essa rima podre E eu não sei porque Mas deixa seu like Uhul E também Comentar 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 Hashtag Não sei Gente Comenta Tchau A gente tem a mensagem da minha amiga Tchau, gente Tchau